O que é importante que se ressalte a questão do uso adequado dos antirretrovirais associado aos medicamentos da hepatite C? Principalmente porque há uma interação medicamentosa, às vezes expressiva, que as doses precisam ser corrigidas. Então, isso precisa ser muito bem discutido com o médico prescritor, que fez a indicação do tratamento, para que esses medicamentos não interajam de forma negativa. Outro ponto importante a ser lembrado nessa associação do tratamento da AIDS com da hepatite C é em relação à adesão ao tratamento. É importante que os medicamentos, tanto da AIDS, continuem com a adesão, porque certamente esses pacientes têm uma adesão boa, e os da hepatite C, no caso, também o indivíduo tem uma boa adesão ao tratamento. Ou seja, que tome as doses nos tempos adequados, no horário adequado, e principalmente não esqueça de tomar nenhuma dessas doses. Tratamos de um tema importante, que é a co-infecção do HIV com o vírus da hepatite C, da hepatite B e outras hepatites virais. Esse é um tema muito relevante, porque as pessoas que são infectadas pelo HIV estão em maior risco de também terem hepatites virais, em especial a hepatite B e a hepatite C. E a junção dessas duas situações, o HIV e esses vírus, faz com que essas doenças se tornem mais graves. Tanto as hepatites evoluem de maneira mais rápida para a cirrose, como o HIV tende a evoluir de maneira mais grave para a diminuição da imunidade da pessoa que tem as duas doenças. Então é importante que estejamos atentos, profissionais de saúde e pessoas que convivem com o HIV, em fazerem os exames para as hepatites. E se tiverem positividade, se tiverem infectados por esses dois vírus, a hepatite B e a hepatite C, que sejam tratados, porque hoje temos tratamento efetivo para essas duas doenças, com uma chance de cura bastante razoável em relação ao vírus da hepatite C, em torno de 90%. E um outro alerta é que homens que fazem sexo com homens precisam ser testados por vírus da hepatite C anualmente, porque tem crescido a infecção nesse grupo de pessoas e mesmo alguns que já foram tratados e ficaram curados podem se reinfectar com o vírus da hepatite C. Então é importante que tenhamos muito cuidado nesse aspecto de avaliar anualmente as pessoas com HIV para a cirurgia do vírus da hepatite C. Obrigado. 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 Obrigado.